E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Eu sou o Gilmar Leal, eu estou aqui no salão da terceira idade, aqui em Alto Garças, no Mato Grosso e dá uma olhada nisso, olha esse climatizador gigante Galera, vocês não sabem a ideia que eu tive, vocês já conseguiram imaginar ou não? Olha isso, esse climatizador, ele vai ter aqui várias velocidades, tá vendo? E o que é a minha ideia de fazer? Eu comprei recém um medidor de vento, um medidor de velocidade do vento para eu ter noção dos dias, quando é mais confiável eu poder voar com o drone e a ideia é o que? Quando eu vi isso, é testar como se comporta o drone no céu em altos ventos então eu vou fazer a medição porque ali nesse ventilador eu tenho um controle de velocidade para me programar ali, eu consigo programar a velocidade então eu comprei esse medidor de vento, chama anemômetro ele está para chegar ainda, ainda não chegou eu acredito que ele vai demorar aí uns 15 dias é porque eu comprei pelo AliExpress, né? Então, importação 15 a 30 dias mas eu já sei o lugar correto onde eu vou fazer um vídeo top para essa galera aí que curte aí o hobby do Mini 2 que gosta de fazer as imagens aéreas aí, né? Então, em breve no canal já comprei, já fiz a compra do anemômetro e eu vou colocar ele, o dronezinho pairando na frente desse vento para a gente observar a reação dele e se ele acusa no controle vento forte a gente vai ter uma noção de como o drone reage para o controle avisar ventos fortes, né? Então é isso aí, aguarde em breve vai ter vídeo novo no canal aí sobre a estabilização do drone aí em altos ventos, tá bom pessoal? Tchau para vocês, fiquem todo mundo com Deus até mais, tchau, tchau